O índice de Gini na saúde. Sabe o que é? O índice de Gini utiliza-se normalmente para compreender a desigualdade na distribuição dos rendimentos das pessoas. E se, em vez dos rendimentos, utilizássemos este índice para medir a desigualdade na distribuição dos cuidados de saúde, como internamentos, consultas em centros de saúde e camas em hospitais. E se, em vez de medirmos a desigualdade entre as pessoas, considerássemos a desigualdade entre territórios? Vamos aplicar o índice de Gini às consultas médicas nos centros de saúde, por habitante, em cada município. Assim, obtemos o resultado global para o país, que pode variar entre 0 e 1. Se o número de consultas for proporcional à dimensão demográfica de cada município, o resultado global para o país é 0. Mas se o total de consultas se concentrar, por exemplo, apenas num município, o resultado será 1. Ou seja, teríamos um cenário de desigualdade máxima dentro do país. Uma nota importante. A desigualdade em níveis razoáveis não é, neste caso, necessariamente negativa. Pode haver, por exemplo, uma concentração de consultas em determinados municípios, por estes estarem mais envelhecidos. Mas, seja como for, um aumento ou diminuição do índice de Gini na saúde, é sinal de que algo mudou no país quanto aos acessos a cuidados de saúde. Saiba mais sobre o índice de Gini na saúde, na base de dados de Portugal, em pordata.pt.